E aí, a palestrante Milena aqui com a gente. Milena, você está aí? Estou. Boa tarde, Milena. Tudo bem? Sim, estou te ouvindo. Ah, legal. Gente, a Milena vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do Microsoft Viva no mercado de trabalho. Primeiramente, Milena, muito obrigada por ter se disponibilizado por estar aqui com a gente hoje. Desejo uma ótima palestra a todos. Vou passar para você. Legal, vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço estar participando aqui do evento. Eu já vou compartilhar a minha tela. Já estão vendo? Sim, Milena, está aparecendo. Legal, então vamos lá. Começando no começo. Então, hoje eu vou falar sobre a importância do Microsoft Viva no novo mercado de trabalho, ou seja, a gente viu aí uma mudança gigantesca não só no mercado de trabalho, mas no mundo devido à pandemia. E qual a importância dessa nova ferramenta que a Microsoft está trazendo para esse novo modelo de trabalho. Bom, então o mundo mudou. Com o mercado de trabalho não seria diferente. Como que o Viva apoia essas mudanças? Me apresentando, eu me chamo Milena Souza, sou Customer Success focada em Microsoft 365, dentro da software, e eu sou o MCT Microsoft também. O QR Code leva para o meu LinkedIn, na verdade, essa palestra toda, ela é baseada no artigo que eu escrevi e postei no LinkedIn no começo do ano. E para ser sincera, o título do artigo é A Importância do Microsoft Viva no Mercado de Trabalho Saturado, porque houve momentos aí turbulentos, onde a gente não sabia qual seria o futuro, e aí eu decidi ali deixar o título no Mercado de Trabalho Saturado, mas hoje vou falar desse novo mercado de trabalho. Então, o QR Code, ele leva direto para o artigo, então vocês podem ler, e lá vai ter o meu LinkedIn, quem quiser conectar comigo lá, se quiser conversar, eu estou à disposição. Legal? Então, vamos lá. E o que é Microsoft Viva, né? O que eu estou falando, eu estou comentando e tudo mais? É a primeira plataforma digital de Employee Experience do mundo. Pode ser que durante a apresentação eu fale Employee Experience, ou Experiência do Colaborador, que é o mesmo, tá? Então, é a primeira plataforma digital que investe na experiência do colaborador. Como que eu vou acolher, abordar esse colaborador dentro da companhia? Então, as empresas, antes da pandemia, investiam, né? Investem muito em benefícios, como, na verdade, melhorar de diversas maneiras a passagem do colaborador pela empresa, mas antigamente não tinha, né? Antes da pandemia não existia algo relacionado ao digital, né? Ao tecnológico. Eu digo que o Viva, ele é a perna de TI da experiência do colaborador, né? A gente vai ter aí alguns módulos, né? Os quatro módulos iniciais, que é um dos módulos que eu vou apresentar e falar nessa apresentação. A Microsoft, inclusive, no último Inspire, o Ignite, me perdoou se eu estiver falando errado, anunciou mais um módulo, né? Um módulo adicional, mas eu já vou falar sobre esses quatro módulos que focam em comunicação, conhecimento, aprendizagem e bem-estar. Legal. A primeira plataforma, PlayExpress, do mundo. E quais são esses módulos? O primeiro anunciado é o Viva Connections, né? Ele vai focar em cultura e comunicações. Então, como que eu posso deixar o meu colaborador à par do que está acontecendo dentro da companhia? Porque a gente viu o que aconteceu na pandemia, a gente meio que perdeu ali o contato com a parte da equipe, ou não estou sabendo de alguma coisa, ou as informações que eu preciso, às vezes não chega, né? Porque a gente tinha o costume, na verdade, a experiência de trabalhar ali do escritório. E aí, do nada, a gente veio para trabalhar de casa e houve, querendo ou não, um distanciamento das equipes. Então, o Connections vai trazer como que eu vou levar a informação para o meu colaborador que ele precisa. E o Viva Connections, ele vai ser um site SharePoint. A diferença dele é que ele está baseado em inteligência artificial. Então, a partir de um tempo de uso, a inteligência artificial vai identificar ali o que precisa ser entregue das informações que são mais relevantes para aquele colaborador, como se fosse um feed de rede social que a gente já utiliza, para que ele veja, né? Bom, eu vou mostrar cada módulo no detalhe. O Viva e Sites, que ele é focado em produtividade e bem-estar, então, acredito que muitos de vocês que já estão assistindo já tiveram algum tipo de contato com os sites. Ele foi o primeiro módulo a ser disponibilizado, né? Tem um através do Teams. Ele vai, literalmente, focar ali como que o colaborador se sente. Depois, eu tenho o Viva Topics, que ele, eu, a gente, né? Eu descrevo ele como a wiki corporativa. O foco dele é conhecimento e expertise. Então, como que eu conecto pessoas e especialistas de um assunto, né? Pessoas que estão procurando sobre determinado assunto e os especialistas, como eu conecto isso dentro da companhia. E o Viva Learning, que ele foca em habilidade e crescimento. Então, ele vai ser a ferramenta de capacitação. Tudo isso é conectado através do Teams. Tudo isso é baseado em ferramentas do Microsoft 365. Então, tudo que a gente já utiliza hoje foi remodelado e a Microsoft traz, baseado em ferramentas que a gente já conhece do Microsoft 365, essas soluções. Tudo isso vai estar rodando ou vai ter algum tipo de contato com o Microsoft Teams. A grande mudança, né? Não tem como a gente falar sobre Microsoft Viva sem falar sobre a grande mudança. O modelo de trabalho que a gente tinha, então, eu, particularmente, sou aqui do interior, né? Eu sou de um diaí e trabalho na capital de São Paulo. Então, eu tinha uma rotina de voo até São Paulo e trabalho presencialmente ali. E aí, houve uma grande mudança, onde a gente foi, do dia para a noite, basicamente, aprender a lidar com colaboração. A transformação digital aconteceu de uma maneira totalmente rápida e eu digo que abrupta, né? Então, a gente tinha uma rotina de ter conexões com os meus colegas de trabalho de uma forma presencial, reuniões presenciais ali, por mais que a gente já tivesse, né? Microsoft Teams, antigo Skype, outras ferramentas de comunicação online, muitas das reuniões ainda aconteciam de forma presencial. E nessa grande mudança, a gente teve que aprender a se comunicar, se conectar, colaborar com as pessoas de uma forma online. No fim do dia e todos os dias, as empresas, elas são formadas por pessoas. O CNPJ é o conjunto ali de que varam o CPF, como eu costumo dizer assim. E o que os números dizem sobre isso? Então, eu gosto de basear muito as apresentações relacionadas aos números, né? Então, 21% das organizações com times mais engajados, tem mais... desculpa, organizações que possuem times altamente engajados possuem 21% mais retabilidade. 94% dos colaboradores dizem que ficariam mais tempo em uma empresa se ela investisse em seu aprendizado e desenvolvimento. Ou seja, eu tenho times mais felizes. Eu tenho uma retenção de talento quando eu tenho colaboradores mais engajados, porque eles possuem ali 12 vezes menos chances de deixar os seus cargos e as suas empresas. E 86% das empresas de alta performance relatam que os programas de treinamento digital aumentaram o engajamento e o desempenho dos colaboradores. Por que trazer todos esses dados? Bom, agora eu vou dividir a minha apresentação entre alguns slides e mostrar a ferramenta, como ela funciona. E apresentei os dados, como a Microsoft leu esses dados e trouxe ferramentas em resposta a isso. Então, qual é o primeiro tópico que eu trago? As pessoas se sentem desconectadas. Quase 60% dos colaboradores dizem que se sentem menos conectadas à sua equipe depois de mudar para o trabalho remoto. Porque, como eu disse, antes da grande mudança, eu costumo descrever como grande mudança, a gente tinha uma rotina presencial. Eu conhecia presencialmente os meus colegas de trabalho. Depois, a gente vai, cada um trabalhando da sua casa, para se manter ali seguro, a gente perde um pouco dessa conexão. Fora que 67% dos colaboradores querem mais colaboração no trabalho remoto. E qual que é a resposta a esses dados? A Microsoft traz o Viva Connections, que é o módulo, literalmente, de conexão, o site SharePoint, a intranet inteligente, que eu costumo descrever, da Microsoft, onde eu vou manter todo mundo conectado, eu vou unir e inspirar a organização e eu vou facilitar a colaboração. Como que funciona o licenciamento da Microsoft Viva, Milena? Eu deixei aqui, inclusive, no cantinho de cada módulo, como que ele é licenciado. O Viva Connections, ele é licenciado, ele já está incluso nos... nas plataformas, ou então nas suítes, desculpa, do Office 365, que possui SharePoint. Então, eu consigo já utilizar o Viva Connections, só é necessário fazer o deploy. Bom, agora eu vou mostrar como que ele funciona na prática. Aqui. Então, Viva Connections, eu estou aqui no meu ambiente de teste, já estou aqui dentro do Teams, ele já está feito o deploy. Esse daqui é um site de teste, então ele não é tão bonito como ele deveria ser, mas eu gostaria de mostrar como que é a dinâmica dentro do Viva Connections. Vocês podem perceber que ele está adicionado como um aplicativo, é diferente de eu adicionar um site de SharePoint, então ele é acessado através de um aplicativo, e eu tenho aqui toda a interação que eu teria ali dentro do SharePoint, eu tenho dentro do Teams, então eu consigo ver tudo o que está acontecendo dentro da minha companhia dentro do Microsoft Teams, que é o Hub Integrado de Trabalho da Microsoft. Então, eu tenho aqui, eu deixei o site de comunicação, eu tenho toda a interação, olha, o feed da companhia, como eu tinha comentado, a partir de um tempo de utilização, a gente tem inteligência artificial trabalhando para a gente, tá? E aí aqui, notícias que ele considera mais relevantes. Aqui são notícias da minha companhia, é claro, aqui tudo é personalizável, né, porque no fim do dia é um site SharePoint, então a companhia, ela pode mudar tudo, até mesmo o logo do aplicativo que a gente tem aqui para deixar com a sua marca ali pessoal, né, a sua marca organizacional. Quais são, né, continuando, quais são as notícias da minha companhia? Aqui eu tenho layouts mais interativos, né, então esse daqui é o nome da minha empresa, atualizações aqui sobre colaboradores, alguns ícones, né, que são mais interativos, né, então aqui falando sobre feriados, por exemplo, quais são os eventos da minha companhia, como uma sessão, né, apenas para a cultura, né, então se eu quero entregar algum tipo de comunicação, algo diferente, aqui eu posso trabalhar literalmente como a gente já trabalha dentro do SharePoint. Legal, vou voltar aqui para a apresentação. Um outro tópico é que, um outro módulo, desculpa, que é trabalhado dentro do Microsoft Viva é o, opa, o Topics. Vamos lá, as pessoas, elas pedem cerca de uma hora por dia procurando ou recriando informações, e aqui a gente tem um ponto de atenção que é, as pessoas, isso pode se dar por, às vezes, a empresa utiliza mais de um repositório, né, às vezes o colaborador é novo, não sabe onde está a informação, ou às vezes a informação não está organizada, às vezes, né, não tem o mapeamento ali dos documentos, dos arquivos, e as pessoas vão procurar e recriar informação, né, às vezes eu preciso de alguma coisa, algum arquivo que foi compartilhado através do Drive, mas eu perdi acesso ao link, e agora eu não acesso, né, dando um exemplo prático ali, dentro do Microsoft, né, bom, no final do dia, você precisa fazer aquela entrega, seja com a informação ali que foi compartilhada ou não, então, eu preciso investir esse tempo procurando ou recriando informações, e aí o que acontece, em resposta a isso, a Microsoft traz o VivaTox, o que é o VivaTox? Ele vai ser aquela wiki corporativa, como eu tinha comentado no começo, ele vai conectar os meus especialistas sobre um assunto e as pessoas que estão procurando sobre aquele determinado assunto, dando um exemplo prático, eu aqui quero saber mais sobre Office 365, vou fazer uma busca sobre Office 365, e com o VivaTox, que é a inteligência artificial, que identifica, trabalha ali identificando temas de determinado assunto e projetos dentro do meu SharePoint, eu vou saber tudo o que está acontecendo sobre Office 365 dentro da minha companhia. Ah, mas eu não achei o que eu achei não foi satisfatório. Legal, eu tenho pinado, que eu vou mostrar ali para vocês, quem são os especialistas sobre aquele assunto, então se eu mesmo assim não entendi ou ainda estiver com dúvida, vou saber quem que sabe mais sobre esse determinado assunto dentro da minha companhia e vou poder tirar minha dúvida diretamente com a pessoa que está lá fixada, né, sobre aquele assunto. Torna o conhecimento fácil de descobrir e usar, ele organiza conhecimento em páginas de tópicos e transforma o conteúdo em conhecimento utilizado. Esse é um tópico, um módulo totalmente premium, então a partir do Office 365 não há nenhuma versão meio gratuita ou de ou de ou, né, fugiu a palavra, ou parcialmente ali, inclusa dentro do Office 365, ele é totalmente premium, ou seja, precisa ser licenciado à parte. Todos, todos da companhia que precisam associar o Viva Topics precisam estar licenciados com esse módulo premium, certo? Esse módulo foi o único módulo que eu não consegui trazer aqui para vocês, né, de já feito deploy, mas eu trouxe esse GIF e vou demonstrar aqui basicamente o que está acontecendo. Então, aqui dentro desse GIF a gente está, a gente consegue visualizar que há um projeto acontecendo aqui, o SOAR. tem um nome alternativo, né, Sustainable Operations and Reality, e aqui a inteligência artificial identificou por esses dois nomes, tudo o que conter esses dois tipos de nome, tanto a sigla quanto o nome completo, vai aparecer aqui dentro dessa página de Topics. O Topics também é baseado dentro do SharePoint, tá, então a gente tem esse determinado assunto, né, esse projeto aqui acontecendo, e a gente tem as pessoas relacionadas a esse assunto, tá. Aqui dentro do exemplo do celular, né, então o colaborador ele vai conseguir acessar através do celular também, a gente consegue ver inclusive recursos relacionados, ou seja, os arquivos. Então a gente tem a descrição, né, você pode editar ou a própria, depois de um tempo interesse artificial, inserir isso. A gente tem as pessoas que são relacionadas, ou seja, as pessoas que estão produzindo o conteúdo ou inserindo o conteúdo aqui dentro, e aqui a gente tem também os arquivos, né, então a inteligência artificial entendeu através de uma leitura que dentro do documento há algum assunto, alguma menção relacionada a esse determinado tema. Legal. E aí um outro problema, né, então um outro tópico que a Microsoft entendeu é que burnout é um problema global. 85% dos colaboradores dizem que o bem-estar diminuiu e 56% dizem que as demandas de trabalho aumentaram, né, isso é muito, isso acaba sendo um pouco claro, porque a gente, além de estarmos, estávamos, né, eu para ser sincera, não, não, eu não entendi se a gente já passou, se não é mais pandemia, mas a gente estava vivendo um momento de, meu, agora a gente não sabe o futuro, não tem, além de preocupação com o mercado de trabalho, uma preocupação sanitária, né, ou uma pandemia, então, claro que o bem-estar diminuiu, e 56% dizem, né, que as demandas de trabalho aumentaram, e aí pode ser por uma diminuição de time, ou às vezes, né, quem é de TI sabe que as demandas literalmente triplicaram aí nesse meio tempo, então, é, uma consequência foi, né, afetar o bem-estar, e através do VivaSites, né, que é a resposta da Microsoft a esses dados, aqui a gente vai ter uma visibilidade do impacto do trabalho orientada por números, né, claro, vai manter a privacidade, eu vou mostrar ali por que é tão importante sistema de privacidade dentro do módulo, e como que o meu trabalho tá afetando o meu bem-estar e como eu estou produzindo. Esse módulo, ele é licenciado através do Office 365, né, então, como eu disse, ele foi o primeiro a ser lançado oficialmente, e ele tá, ele pode ser acessado ali através do Teams, né, através de uma busca simples, se a organização que você trabalha ou que você faz parte não bloqueou, né, porque a possibilidade não bloqueou ali é o acesso de sites, você pode acessar ali tranquilamente. E aí, o que que é acessado dentro do Office 365? A gente, é um módulo que vai se popular os dados. Por que popular? Porque o Vivensites, ele possui um outro, o Vivensites, opa, eu tô comprando meu fone, desculpa, o Vivensites, ele possui um outro tipo de licenciamento que é o Premium. E o Premium, né, eu costumo denominar ele de Premium, mas é Vivensites para gerentes e líderes, onde o meu gerente, o meu líder, ele vai ter acesso ali a dados relacionados a qual é a chance do time de ter burnout, por exemplo, ou a minha empresa, então o meu time está trabalhando demais relacionado, só um momento, gente, vou tirar meu fone. Desculpa. Vamos lá. Continuando. Então, como aqui a minha equipe, ela tá trabalhando a mais em relação à equipe X com o mesmo número de colaboradores, mesmo segmento de empresa, então, o gerente e o líder, ele vai ter acesso a esse tipo de dado, né? O próprio, a própria, a própria ferramenta, ela pode identificar quanto tempo eu passo com o meu líder direto, por exemplo, se eu ficar duas semanas sem mandar uma mensagem, ou se eu ter uma reunião um para um com o meu líder, ele pode enviar insights, olha, tal pessoa, se passou tal, então, 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 eu preciso falar com tal pessoa. Isso é preocupante, porque se a gente tá falando de trabalho remoto, híbrido, é muito importante a gente manter o contato com os nossos colaboradores, ou vice-versa, né? Pra mim, é muito importante manter o contato com o meu líder pra se manter atualizado, saber o que tá acontecendo, se receber feedbacks, por exemplo, é muito importante. Então, como é que ele trabalha? Vou voltar aqui e mostrar pra vocês. Aqui. Vou ver insights. Aqui. Insights do Viva. Bom, então, essa é a cara inicial dele, né? Então, ele sempre me fala ali boa tarde, geralmente, uma mensagem motivacional, Aqui, uma etapa de cada vez, ele já me pergunta como eu me sinto, ele é literalmente o cara que me pergunta como eu me sinto, ele manda, a gente pode configurar ele pra me notificar e me perguntar como eu me sinto, né? Pra eu sempre estar ali demonstrando pra ferramenta, né? Eu tenho um histórico de reflexões de como eu tô me sentindo e hoje eu vou responder aqui que eu tô muito feliz, porque eu tô muito feliz mesmo e aí ele me responde, olha, excelente, tenho um ótimo dia. Depois, nós temos essa, ponto importante, essa aqui é a página inicial, né? Segue ali o layout padrão da Microsoft e na página inicial nós temos esses tópicos. Nós temos também a seção de atividades, então, aqui eu tenho a minha recomendação pra enviar elogios, né? É muito importante pra quem não quer ser conhecido ali pelo seu trabalho ou por algo bacana que fez dentro da organização, a gente pode enviar elogios pros meus colegas de trabalho, né? Então, só de eu clicar aqui em enviar elogios eu digito o nome da pessoa, deixa eu ver assim, digito o nome da pessoa, se eu quero mandar no chat um pra um ou pra equipe, seleciono que tipo de elogio que eu quero enviar pra ela, eu quero colocar impressionante, clico em enviar e a própria ferramenta ali termina. Ele só vai me perguntar se eu concordo, opa, tô lá o que errado, é, é, ao vivo, né? Ao vivo, mas enfim, a, a, a dinâmica é assim, vou clicar em enviar elogio, ali deu um erro, é, vou continuar depois eu volto pra lá, tá? Outro ponto, é, ele apresenta, inclusive a Microsoft tem essa parceria com o Headspace um tempo ali de, é, meditação. então eu simplesmente dou play aqui e eu paro ali os 10 minutos que seja pra continuar produzindo, a gente tem que aprender a, é, descansar, tá? Não existe produtividade sem descanso. Então, por que não desacelerar ali no meio do dia ou na faixa da tarde, na faixa das 4 horas, quando a sua cabeça já tá, é, pensando muito, você já não consegue produzir tanto, por que não desacelerar, fazer uma meditação pra continuar produzindo, certo? A gente tem outros tipos de exercícios de, de, é, mental, né, mas aqui, é, ele apresenta só o de meditação, né, clicando aqui, você tem acesso a outros tipos. Eu vou continuar e depois eu volto lá. É, aqui ele tem principais ações pra hoje, né, então essa sessão, ela vai trabalhar com, é, com as atividades que eu tenho, então, permanecer conectado, ele tá vendo aqui que eu, é, tenho muitos e-mails desse usuário, né, do meu ambiente aqui, não lidos. Bom, é, ele entende que essa pessoa, como eu tenho, é, e-mails não lidos dessa pessoa, que seja importante, posso marcar como importante, pra eu, clicar, pra eu visualizar ali na sessão de permanecer conectado. Eu vou deixar, assim como está. Depois eu tenho, proteger o tempo, essa função é muito importante, porque é onde a gente vai trabalhar a reserva de tempo de foco. É, na pandemia, né, a gente, é, o Teams ali, a todo momento, né, é outra ferramenta de comunicação que você utiliza, a todo momento ali, pipocando, e às vezes a gente não consegue parar. Eu, é, como sou ansiosa, pra ser sincera, eu não consigo ver algo, alguém me solicitando ajuda, e eu simplesmente, né, não ali, não acabar ignorando. Então, a, a Microsoft traz através dos sites a função de proteger o tempo, onde eu vou reservar tempo de foco. E aí, como que funciona? A inteligência artificial viu aqui na minha agenda que segunda, nove de maio, eu vou ter, é, das duas às quatro, um slot livre na minha agenda. Se eu clicar em reservar agora, é, ele vai reservar na minha agenda, ele já sugeriu outro, outro slot de tempo aqui, na terça-feira, dia 10, por exemplo, e ele, simplesmente clicando ali em reservar, ele, quando entrar, quando chegar às duas horas ali, ele vai deixar o meu status do Teams como não incomodar, e eu vou poder usar esse tempo, né, me organizando, eu vou poder usar esse tempo pra terminar ou uma apresentação que eu preciso, ou alguma, ou algum outro tipo de atividade que precise mais de foco. então, é, de uma forma bem mais simples, eu consigo me organizar pra ter o tempo de foco. Depois eu tenho aqui o card do Microsoft To Do, dentro do Insights, aqui eu já tô dentro de tudo, mas se eu tivesse alguma atividade pra entregar ou hoje, ou atrasada, por exemplo, ele apareceria aqui pra mim de uma forma mais fácil. aqui em PeraMena ser conectado, eu vou visualizar as minhas, né, os colaboradores que eu tenho fixado, ou os recentes, ou seja, as pessoas que eu mais tô falando, né, e aí ele vai deixar aqui pra mim de uma forma mais fácil. Aqui não tá aparecendo nada porque é um ambiente de demonstração, então não tem com quem que eu fale mais. Aqui eu tenho a minha configuração de proteção de tempo, né, que eu tinha comentado ali. Eu tenho outro tipo de visualização, né, aqui em proteger o tempo. Aqui ele me fala, ó, Milena, seu tempo de foco tá reservado das duas às quatro na segunda-feira, mas você não quer reservar já terça-feira, dia dez de maio, meio-dia às duas, por que não reservar o tempo? E eu simplesmente clico e reservo. Opa, aqui ele já me deu inclusive um outro insight, ó, acontecendo ao vivo, porque eu posso reservar automaticamente de uma a quatro horas, de uma a quatro horas de foco todos os dias. Eu não estou interessado agora, mas eu consigo deixar isso de forma automática. Aí aqui a gente tem a biblioteca de inspiração, que inclusive, da última vez que eu fiz a apresentação, foi algo adicionado, é extremamente novo, acabou, né, na semana, acho que semana passada apareceu pra mim, que é, são artigos relacionados ao bem-estar dentro do trabalho, de uma forma simples, sendo acessada através do Teams. Então aqui, por exemplo, Harvard Business Review, e eu consigo ver, ler o artigo sobre cinco técnicas pra criar empatia com os meus colegas, né, por que não? E aí, me interessando, eu consigo ler esse artigo, consigo compartilhar, consigo dar um curtir, que é onde a inteligência artificial vai começar a trabalhar, porque se eu der curtir aqui, a inteligência artificial vai entender que eu gostei desse tema, tá, então ele vai me recomendar outros tipos de artigos, né, relacionados a esse, e aqui a gente tem vários temas, né, então, resiliência aqui, impacto, como não tinha, como, de novo, o ambiente de demonstração não tem nenhuma recomendação, mas a gente tem vários tipos de artigos, achei, inclusive, muito bacana. Bom, voltando aqui em proteger o tempo, uma função muito bacana do Insights do Viva, que é uma das minhas preferidas, é o deslocamento virtual. O deslocamento virtual, como funciona? Eu vou clicar aqui em iniciar, como eu disse, a gente tinha aquela rotina presencial, eu, particularmente, vivendo em Jundiaí, aqui no interior, trabalhando em São Paulo, era muito fácil para mim me desligar do trabalho, eu simplesmente fechava meu notebook ali, e ia para a minha casa, pegava ali meu fretado, ia para a minha casa e me desligava normalmente, tranquilamente. Com o paradoxo, eu trabalho na minha casa, minha casa, meu trabalho, chegou um momento que a gente não sabia mais, houve um momento que já não dava mais ali o que é trabalho, eu estou com o notebook aqui, preciso entregar isso, e agora o que eu faço, o deslocamento virtual, ele vem para isso. Por quê? Deu ali o meu horário de trabalho, onde eu vou configurar a notificação, ele me notificou, olha, se está pronto para encerrar, deu o meu horário de trabalho, eu vou começar o meu deslocamento. Onde? Aqui, no deslocamento virtual, ele vai me trazer alguns tópicos de revisar antes de encerrar meu dia. Bom, ele encontrou na minha agenda que eu tenho vários eventos aqui encontrados, então legal, o meu primeiro evento vai começar na segunda-feira, então eu consigo revisar e me preparar para que o meu evento da próxima semana esteja, que eu esteja preparada para esse evento. Se eu clicar em seguinte, aqui eu tenho que dia terminar o trabalho é bom, então legal, quais são as minhas tarefas de UDU, posso adicionar uma tarefa nova, ou se eu tivesse alguma tarefa para fazer, ele me lembraria, e aí eu poderia até remanejar a data dessa tarefa. Vou clicar em seguinte, de novo, ele me pergunta como eu estou me sentindo hoje, então como se sente depois de hoje, se já começou o dia triste, tornou um dia feliz, prefiro ser positiva e não pensar o contrário, a gente começar um dia ok, terminar um dia feliz, eu vou colocar de novo que eu estou excelente, estou tendo um ótimo dia. Seguinte, então legal, encerre o seu dia com uma meditação guiada, ele traz novamente uma meditação para que eu se ligue ali de uma forma assim e fique tranquila. Seguinte, então legal, parabéns no blocamento virtual, pode fechar seu notebook e curtir o restante do seu dia. Legal, concluído. Vou voltar aqui para a apresentação dos slides. Próximo tópico, próximo módulo. Onde estão os desafios? Então, os CEOs, eles estão preocupados aí com os talentos e habilidades. Isso, o que significa? 79% dos CEOs dizem que a falta de habilidade essencial na sua equipe, na sua força de trabalho, seja uma barreira para o crescimento. E como que a Microsoft responde em relação a isso? Trazendo o Viva Learning, que é a ferramenta de capacitação e aprendizagem dentro do Microsoft Viva. Legal. O aprendizado é um processo de trabalho, ele vai centralizar o meu conteúdo educativo e ele vai, onde eu vou ter uma capacitação que vai gerar um resultado, porque a gente viu que as pessoas se importam, né? Eu, pelo menos, me importo muito, adoro, que a minha empresa invista na minha aprendizagem, né? Quem não gosta? Então, a capacitação ela vai gerar um resultado, né? Um retorno aí para a organização. Como funciona o licenciamento desse módulo? Ele vai ser dividido também parcialmente dentro do Office 365 e dentro do Premium. O que que eu tenho de licenciamento já dentro do Office 365? Eu tenho acesso a cursos de provedores Microsoft e LinkedIn Learning, e eu também tenho, né? Então, tenho aqui a minha universidade cooperativa ou tenho o projeto de trazer conteúdos educativos dentro da minha companhia e eu posso ser um provedor. Então, através de um site SharePoint, você... Deixa eu... Tô com problema no telefone, só um momento. Deixa eu tirar aqui. Aí. Consegue? Vocês conseguem continuar me ouvindo? só para confirmar? Sim, Milena. Estamos te ouvindo. Ah, legal. Então, continuando. Então, eu sou um provedor de conteúdo, né? De conteúdo educativo. Quero deixar disponível para a minha organização como um todo. Legal. Você, através de um site SharePoint, pode prover, se tornar um provedor de conteúdo através do Learn. Então, você pode gerar seu próprio conteúdo. Mas, Milena, eu tenho aqui uma assinatura da Udemy, acho que é Udemy Vistas, tá? Tenho uma assinatura Premium da Udemy. E agora? Você pode disponibilizar o conteúdo da Udemy também através do Viva Learning. Só que, para isso, você precisa do licenciamento do Premium. Então, se eu tenho um licenciamento da Udemy Premium também e eu quero disponibilizar isso através do Learning, eu tenho que ter um licenciamento de ambas plataformas. Qual que é? Milena, se eu tenho que pagar o Premium, qual que é a minha principal vantagem de usar o Premium? O meu colaborador, ele vai ter acesso ao conteúdo que eu estou disponibilizando para ele, tudo através do Teams. Então, essa é a principal vantagem. Porque ele não vai precisar lembrar, ai, nossa, eu preciso lembrar de acessar a Udemy, eu preciso lembrar de acessar a CEP Success Factors. Se eu falei errado, desculpa. mas é um parceiro da Microsoft. Ah, não, ele vai poder acessar tudo ali dentro do Microsoft Teams. Vou mostrar como que ele funciona. Então, qual que é o licenciamento, como que, desculpa, qual que é a dinâmica da aprendizagem do Viva? Já está aqui, né, feito o deploy. Tenho alguns tópicos para trabalhar aqui dentro, né, como a própria, desculpa, é tanto pensamento ao mesmo tempo que eu me engasgo. Vamos lá, esse módulo também é atrelado à inteligência artificial, baseado em inteligência artificial, né, então ele me fala aqui, bem-vindo outra vez, né, o nome do meu usuário aqui, qual que é o meu progresso, então tem uma visão rápida do meu progresso, aqui em procurar cursos, eu tenho, eu já respondi quais são os meus interesses, é, ou seja, eu já coloquei que o meu interesse é acessibilidade, colaboração, se for a sua primeira vez acessando o Learning, ele também vai, vai te perguntar quais são os seus interesses, e, é, aqui ele já apareceu para mim, olha, colaboração é o seu interesse, então olha aqui, alguns cursos sobre colaboração, tá, então eu vi aqui, eu tenho, ele é separado por, é, novos cursos, onde eu tenho os meus interesses, quais são os meus provedores, esse ambiente de demonstração, ele está licenciado com, é, licenciamento Premium, vocês podem fazer o teste do, do Premium, né, ali, colocando ali Office 365, desculpa, Viva Learning Premium, você consegue ter acesso a um trial, né, se você quiser testar, e, aqui, por exemplo, ó, ele já avisa, uma assinatura é necessária, mas eu tenho aqui conteúdo e toda a demonstração de como funciona ali a dinâmica do Premium. depois eu tenho, opa, aqui, um outro tipo de visualização por duração, né, vou voltar aqui e mostrar o outro tópico, então eu tenho a minha aprendizagem, então onde eu vou acompanhar como que está sendo, né, o meu avanço, então quais foram favoritados, quais foram recomendados para mim, então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a minha gestora mandou esse curso aqui, que eu preciso fazer ele, ela me recomendou e eu preciso fazer esse curso. Quais foram exibidos recentemente, então, dê uma olhada, não significa que eu vou fazer, mas eu dei uma olhada, e quais foram concluídos, então, eu tenho acompanhamento completo de como que eu estou evoluindo dentro da plataforma. Aqui, eu tenho uma visão de gerente, né, então, como é um licenciamento Premium, eu posso recomendar outros cursos para, para, né, para os meus colaboradores, para o meu time, e eu tenho uma visão também de administrador do Vivalent, tá, então, aqui onde eu gerencio a recomendação. Legal? Então, voltar aqui. Qual que é a conclusão? É, antes de concluir, eu tenho todas as, todas as fontes, né, dos estudos que eu comentei, os números e tudo mais, tá tudo aqui, no rodapé, é, e a conclusão é, por que usar o Microsoft Viva? A gente vai tornar o colaborador o herói, é, a gente vai apoiar os times gestores a melhorar a experiência dos colaboradores, e a gente vai apoiar, é, os colaboradores do começo ao fim. Então, passando ali pela comunicação, pela conexão, é, pela informação, ao perguntar como ele está se sentindo, então, cuidando literalmente, né, então a gente vê uma mudança onde, como que eu abordo, como que eu cuido desse colaborador dentro dessa companhia, né, eu, eu coloquei, inclusive, no artigo, uma frase, é, onde, se a gente, se as organizações não cuidarem dos seus colaboradores, as empresas, os colaboradores mudam de organização, é simples assim, a gente vê o mercado seguindo nesse movimento, então, por que não, né, reter esses talentos, cuidar desses talentos, com uma boa experiência do colaborador, melhorando a passagem, aí, dessas pessoas, né, porque no final do dia são humanos, né, pessoas passando por empresas. E um, um tópico, uma frase, a frase que eu encerro, esse texto do LinkedIn, é, o Viva só nos relembrou de cuidar do bem mais importante que a gente tem dentro da companhia, que são as pessoas. Obrigada, Viva. E aqui, é, eu gostaria de agradecer a você que assistiu, que acompanhou, é, a palestra do início ao fim, a Brasoftware, que é a companhia que eu, é, né, que me permite, é, estudar melhor a ferramenta, né, e me capacitar relacionado à ferramenta, ao festival Microsoft, né, toda a equipe, né, muito obrigada, e o QR Code, ele leva, esse novo QR Code, ele leva ao roadmap da Microsoft, do Microsoft 365, filtrado com o Viva, então a gente consegue saber ali quais são as novidades e o que que está acontecendo dentro da plataforma. E é isso. e o que está acontecendo 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 e o que está acontecendo